Oi, oi, alfadinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no jogo chamado Vida no Paraíso e está aqui junto comigo um monte de inscritos! Um beijo pra vocês! E gente, hoje nós estamos aqui nesse jogo, ó, estamos aqui no McDonald's, mais conhecido como McBrickets, não é mesmo? Ó, vamos logo pegar alguma coisa aqui porque eu estou morrendo de fome. Eu vou pegar, eu vou pegar esse negócio aqui, eu acho que é um chá, né? Não sei. Ai, socorro, estou presa no caixa. É um chá gelado, gente, vamos tomar esse chá aqui. E ó, gente, nós estamos aqui nessa cidadezinha, hoje nós vamos ver o que tem nessa cidadezinha e eu quero fazer um piquenique lá na praia com os inscritos. Então, bora lá, gente! Vamos ver o que tem aqui. Ó, e tem um montão de gente entrando, então um beijo pra todos vocês. Aqui tem um lugar de adotar, ó, dá de adotar... Olha que fofinho, gente! Tem uns berços muito fofos aqui, muito fofos. Eu não vou falar fofos, mas são fofos. Bom, tem um cinema, mas deixa eu só dar mais uma olhada aqui, ó. Aqui é onde dá de adotar bebê e também dá de adotar pets. Ó, aqui temos um cinema! Um cinema, deixa eu chamar todo mundo pra vir aqui no cinema comigo. Ó, gente, chamei todo mundo aqui pra vir pro cinema. Ó, vamos ver. A gente tem que comprar o ticket? É, a gente tem que comprar o ticket. Bom, o ticket é 25, mas eu nem sei quantos dinheiros eu tenho aqui, mas ok. Bora entrar. Ai, meu Deus. Ah, tá. Eu tenho ticket? Eu tenho ticket, gente! Como assim? Eu não posso entrar no cinema? Esse carinha tá me roubando, gente? Tô falando. Ué, mas esse ticket... Eu tenho ticket, gente. Esse cinema acabou de me roubar. Roubou meu dinheiro e eu não consegui entrar no cinema. Ó, gente, venham falar com esse moço aqui depois. Bora lá ver o que que tem. Ali mais pra trás de escorrer pra ser mais fácil. Aqui tem um acampamento, ó, pra gente vir acampar. Vem, gente! Ah, pena que não dá de deitar. Deixa eu ver se tem como deitar. Ah, não. Ah, dá de mudar de roupa aqui. Eu não sabia disso. Ah, não. Acho que não dá de deitar. Bom, não cabe todo mundo na mesma barraca, gente. Calma aí. Temos a escola. Escola. Vamos conhecer essa escola. Por onde que é a entrada? Ah, tá. É aqui a porta. Não sei onde é que é a porta. Aqui tem uma sala. Pita agora. Eu não faço ideia do que seja isso. Aqui temos a detenção. Ixi! Tem a detenção. Aqui é a aula de inglês. Ó. Bom, aqui é a aula de inglês. E aqui é a cafeteria. Ah, não. É aqui a cafeteria. E aqui é o ginásio. Dá de jogar? Ah, não dá de jogar. Queria jogar, gente. Mas não tem bola. Ah, e um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que a gente pode carregar os outros se você for um bebê, claro, né? Mas não tá dando muito certo. Eu tenho meu laptop. Ai, que jogada no chão. Eu tenho o meu ursinho. Ai, que fofinho, gente. Eu amo ursinhos. E ali em cima, eu acho que é mais uma parte da escola. Bom, já vimos a escola. A escola é meio sem graça, né? Não quero saber da escola. Porque eu quero férias. Eu vim aqui pra passar minhas férias. Vamos ver. Aqui tem um hospital. Ah, eu não queria ver o hospital. Mas vamos entrar. Só de curiosos. Vamos entrar de curiosos. Aqui é uma sala normal. Ai, que legal. Que bonitinha a foto, gente. Amei. Aqui é onde fica os pacientes, né? De ficar nessa maca aqui. Bom, mas a gente não tá doente aqui. Pelo menos eu acho que ninguém tá doente. Então vamos ver pra onde que a gente pode ir. Ai, gente, depois vamos... Ó, a gente vai descer aqui nessa montanha gigante. Gigante, é. Se preparem porque a gente vai descer. Tem um parque aquático ali, gente. Deixa eu ver se não tem teleporte. Aqui, ó. Tinha dança. Ó, dá de dançar aqui. Ai, socorro. Tô sendo pego aqui. Tem um floss, gente. Tem várias danças. Tem várias danças legal, gente. Depois a gente vem ali com mais calma as danças. Ai, gente. Tão me pegando aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Cliquei no lugar errado de novo. Gente, estão tentando se adotar. Ó, esse tubogão não tá meio muito reto. Tinha que ser mais comprido. Bom, eu tô sentindo que alguém tá querendo me botar no berço. E eu tô com medo. Eu vou sair daqui. Eita, eu peguei o berço sem querer, gente. Tá todo mundo caindo. Tá todo mundo caindo. Ai, meu Deus. Gente, cuidado, menino. Ele quer me levar. Gente, que medo. Eu vou dar teleporte pra algum lugar. Que eu não sei onde é que eu vou. Ah, aqui, ó. Dá de a gente teleportar. Vamos ver. Dá de teleportar pra cá. Pra polícia. Eu não tinha visto a polícia. Ah, é aqui do lado. Gente, tô com medo daquele menino lá. Que quer me pegar. Que quer me botar no berço. Só que eu não sou o bebê. Aqui temos as celas. Ó. Nosso tamanho de vaso sanitário. Turupão. Vamos ver pra onde que a gente pode ir. Escola. Vamos aqui nesse lugar de mudar de roupa. Bom, como eu quero... Eita, não era pra botar essa roupa, não. Mas como eu quero ir fazer um piquenique na praia. Eu tenho que colocar uma roupa de praia, né, gente. Deixa eu ver. Uma roupa de praia. Ai, essas roupas tão bonitas. Ai, que linda. Essa aqui. Dá de ir na praia, gente. Como a gente... Eu acho que a gente não vai mergulhar. A gente só vai ficar na areia. A gente pode dar essa. Mas tem um piquenique também. Ai, mas essa aqui também é bonita, gente. Não, mas eu prefiro essa porque ela tá sem nada, né. E a gente vai pra areia. Bom, de chapéu eu não sei se eu quero trocar meu cabelito. Acho que não. Não. Não tem necessidade. Eu gosto do meu cabelo. Dos meus cabelos de Natal. Então, gente. Eu vou chamar todo mundo pra vir aqui. Pra todo mundo. E pra praia. Pra gente começar o nosso piquenique, ó. Eu já tô aqui com a minha cesta. De piquenique. E daí a gente vai fazer aqui o nosso piquenique na praia. Gente, tá todo mundo aqui na praia já. O tanto de coração que tem aqui. É muito amor mesmo, né. E, gente. Bora lá começar o nosso piquenique. Que é basicamente soltar a cesta no chão e pegar tudo que caiu dela. Olha aqui. Eu tenho uma melancia. Olha essa melancia. Meu Deus do céu, gente. Vocês vão me sufocar tudo. Meu Deus. A cutiquete tá botando um coração em cima de mim. É muito amor mesmo. Ai, como eu amo vocês, gente. Ai, meu Deus. Tem muito coração aqui. Socorro. Tô ficando doida. Ó, vamos comer aqui a nossa melancia. Porque a melancia é muito bom. Eu não peguei mais nada além de melancia. Não veio nenhum bolinho. Vamos pular no mar. Vamos pular no mar, gente. Calma. Já sei um jeito mais legal de pular no mar, gente. Vem cá. Vamos pular aqui desse lugar. Que a gente fica bem legal. Ó, aqui, ó. Vou contar até três. E daí todo mundo pula. Um, dois, três. E... Vamos pular na água. Uhul. Aê, gente. Pulamos na água. Essa água... Essa água... Olha essa água como é limpinha, gente. Olha, dá de ver até areia. Meu Deus. E tá todo mundo nadando aqui. Vamos nadar nessa... Nessa praia. Essa praia é muito bonita. Sério. Tipo, eu nunca vi uma água tão bonita no Roblox, gente. Juro. Ai, que legal. Eu tô nadando de roupa, gente. Agora que eu vou perceber. Tá todo mundo nadando de roupa. Não tem ninguém de biquíni aqui. Mas não faz mal. Depois a gente se seca. Aqui é assim mesmo. E, gente, vamos lá agora. Vamos escorregar na montanha. Eu tô muito ansiosa pra escorregar na montanha. Então, eu vou dar TP lá pra cima aqui, ó. A montanha. Ó, é só clicar aqui nesse, gente. Que vocês vêm pra montanha. E, gente, bora lá. Ó, o menininho já tá aqui. E a gente dá de escorregar no Minion. Que legal, gente. Eu vou descer aqui. Eu tô muito ansiosa. E, ó. Eu já quero que todo mundo deixe o like no vídeo. E hashtag 300k da Nath. Vem 300k da Nath. E o negócio foi sem mim, gente. Mas bora lá tentar de novo. Aqui. Aqui. Aê, consegui. Consegui, gente. Bora lá. Ai, meu Deus. Tô indo no Minion. Descemos a montanha. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. É isso. Um beijo a todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Muito obrigada por todos os carinhos que vocês me dão. É isso. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, tchau